Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar desse debate comigo, que vai deixar sua opinião aí no espaço reservado para os comentários, eu leio todos eles, portanto não se preocupe, você não vai escrever para mim em vão, eu vou ler, sem exceção. Eu quero aqui te pedir para se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e também para que você atente para o link que eu vou deixar na descrição e lá no topo dos comentários, que é o link de acesso à plataforma 1xbet e com o código promocional Fernando X, tenho certeza absoluta que você vai se divertir muito ali, se você faz o primeiro aporte, você ganha o dobro em créditos, no limite até 1.200 reais, portanto se divirta aí na plataforma 1xbet, não esqueça de digitar ali o código promocional do canal Fernando 1x. Meus amigos, infelizmente não vou poder fazer a live hoje, a voz está muito ruim, infelizmente eu fiz duas lives ontem que exigiram muito da minha voz, ela está completamente deteriorada, a garganta ardendo, então não vou poder fazer a live hoje às 10h30, mas quero confirmar essa live para amanhã, vou poupar a minha voz e vou conseguir fazê-la se Deus quiser, amanhã segunda-feira, portanto me desculpem, mas hoje não tem a nossa live raiz, mas eu queria realmente gravar esse vídeo, mesmo sem condições, para poder dizer para vocês que o que eu acabei de assistir agora entre Palmeiras e São Paulo, realmente só pode receber o nome de uma pelada. Não é à toa que a torcida do Palmeiras realmente está bastante revoltada com a presidente Leila Pereira, justamente porque, meus amigos, o Palmeiras de fato precisa de reforço. Fernando, você está preocupado com o Palmeiras? Não, eu dedico especial atenção ao Palmeiras porque no sábado agora vai ter um jogo final da Supercopa e eu preciso proceder à análise do adversário. E eu quero dizer a vocês que o que reina ali, aliás, o que reinou no jogo, porque você não pode esperar, me desculpa aí, companheiro palmeirense, mas você não pode, de forma alguma, esperar um futebol belo, um futebol envolvente, um jogão, quando duas grandes equipes do futebol brasileiro são treinadas por dois treinadores que praticam o antejogo, o Abel e o Rogério Senni. São dois treinadores que não querem tomar gols e os gols que fazem, na verdade, aparecem em função de oportunidades aleatórias ou então de contra-ataques armados quando o adversário erra, ou seja, tentando punir o adversário por erros. É um futebol muito ruim e, no caso do Palmeiras, completamente ausente de criatividade. E se eu fosse palmeirense, estaria mais irado ainda do que eu vi os torcedores irados hoje lá no Allianz Parque, nos debates no YouTube, nas redes sociais, porque o que o Abel conseguiu fazer centralizando o Hendrik foi matar o futebol do garoto. O garoto não joga três partidas. As três partidas que o garoto jogou centralizado, as três não conseguiu tocar na bola. Hoje, por exemplo, eu me lembro ali de uma hora que ele conseguiu arrastar dois zagueiros e deu um chute para o gol, quando ele passou para o Rony. Você aí também, palmeirense, não pode reclamar do gol porque ele estava impedido, realmente. Não pode reclamar da arbitragem porque claramente estava impedido e o gol foi muito bem anulado. Mas deu um passe ali para o Rony e só. O resto não pegava na bola, o Hendrik totalmente diferente do ano passado. E eu havia dito isso. Eu sabia que ia ter uma dificuldade para que ele encontrasse regularidade, mas eu esperava mais do Abel Ferreira. O Abel Ferreira tentou resolver um problema que já tem há muito tempo com a ausência de centroavantes no time com o Rony. Eu acho até que estava funcionando bem, mas daí, escalar o Hendrik e matar o futebol do menino, realmente eu não esperava, mas eu estou comemorando muito. Então, o time que entrou em campo hoje contra o São Paulo, meus amigos, esse futebol do Palmeiras, que já é praticado há muito tempo, sem nenhuma beleza, mas com alguma eficácia da sorte, com alguma eficácia em função da produção de erros do adversário, como foi aquela lamentável final de 2021 contra o Flamengo, quando, infelizmente, o Belga acabou caindo ali de bunda no chão. Bom, o resto você já sabe. O Palmeiras, de fato, tem muita dificuldade para poder promover gols. O time do Palmeiras tem muita dificuldade para criar. E aí a bola não vai lá no pé do Hendrik. A bola não chega nele, mata o futebol do menino, também não tem reforços no time do Palmeiras, ou seja, esse aqui é o pós-jogo da crise, esse é o pós-jogo da falta de criatividade, esse é o pós-jogo da forma ruim, como o Palmeiras se apresentou dentro de campo. E eu quero dizer a vocês aqui, o Flamengo tem a obrigação de ganhar, porque está praticando exatamente o oposto dentro de campo. E nós vimos isso, mesmo contra o fraco, o Nova Iguaçu, mas nós vimos ali que o Flamengo tem muita criatividade, que o Flamengo tem muita volatilidade de posições, o Flamengo tem muita mobilidade dentro de campo, o Flamengo se transmuta muito. E acho que o Flamengo realmente, eu diria para vocês, acaba por ser o favorito, mesmo sabendo que o Abel Ferreira tem muita sorte, mesmo sabendo que o Palmeiras vai querer jogar em função de um contra-ataque, ou de uma bola alçada na área, aqueles corners que batem ali na cabeça do Gomes e vão para o meio da área e aparece alguém ali e chuta para o gol, ou seja, sempre dessa mesma maneira. E assim, meus amigos, é o futebol brasileiro, infelizmente. Assim, é a forma como as equipes brasileiras encontram os seus meios para poder vencer as partidas e os campeonatos. Então, o Flamengo tem obrigação de ganhar o Palmeiras, porque no jogo de hoje, eu quero aqui dizer a vocês, é merecedora a nomenclatura de pelada, porque foi exatamente isso que aconteceu. Torcida do Palmeiras muito revoltada com a Leila Pereira, acho até que com razão, tem um perfil de dívida de curtíssimo prazo de 350 milhões cálcico, não dá para pagar 350 milhões, torcedor do Palmeiras fica, nós vamos vender fulano cicrano e vamos reunir todo esse montante. Não é bem assim, porque o clube recebe de maneira parcelada, é por isso que não conseguiu pagar ali o Piqueires no Pearol, é por isso que tem essa dívida com esse clube uruguaio. A minha Crefisa também vem primeiro, né? Tem ali um conflito, eu diria, muito grande de interesses entre a Crefisa e o Palmeiras, quando você sabe que a presidente da Crefisa é a presidente do Palmeiras também. Então os palmeirenses muito revoltados, Palmeiras chega em crise para jogar contra o Flamengo, não tem reforço e ao contrário do Flamengo que atravessa uma boa fase. Me desculpe aí, companheiro palmeirense, mas é uma pelada, é uma forma muito feia, completamente excludente de criatividade, a que vocês apresentam no campo. E você sabe que eu tenho razão, palmeirense, você sabe que você quer reforço, está querendo trazer o Michael, eu acho que o Michael deveria vir para o Flamengo, eu não estou entendendo o que está acontecendo lá também, no Flamengo, que não trazem o Michael. Acho até que o Palmeiras, eu diria, vai se reforçar muito com o Michael, mas é mais um atacante de lado, o Palmeiras está precisando de meia, é isso que o Palmeiras precisa. Mas eu também não quero ficar aqui aconselhando, porque vocês já sabem muito bem a minha opinião sobre isso. completamente excludente de criatividade, por isso que a bola não chega lá no menino. O Henrique jogava muito melhor quando vinha pelos lados de campo. Tanto que o próprio passe que ele deu hoje para o Rony, adveio de uma jogada realizada pelo lado de campo. Mas o Abel quer deixá-lo lá centralizado, a bola não chega. Então, meus amigos, eu acho até que é melhor para nós. Então, mais uma vez, meus amigos, me desculpem, eu não tenho condições de gravar, de realizar a live de hoje. Eu estou com a garganta em frangalhos, piorou ainda mais gravando esse vídeo aqui. Espero que vocês entendam. Amanhã, às dez e meia, eu vou estar no canal para fazer a live raiz. Se inscreva aí no canal, deixe o seu like, participe do vídeo. Eu leio todos os comentários, sem exceção. Você sabe disso, eu te sinalizo disso, inclusive. Tem um link aí da 1xbet. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar bastante. Então, meus amigos, o torcedor rubro-negro em júbilo com essa pelada que o Palmeiras apresentou hoje contra o São Paulo. Uma pelada que doeu os meus olhos, doeu a minha paciência. Certamente eu teria ido embora, teria desligado a televisão, mas eu fiz questão de assistir o jogo todo, meus amigos, porque, afinal de contas, o Palmeiras é o finalista da Supercopa, vai jogar contra o Flamengo no sábado. Eu estou indo para lá, inclusive. Então, o jogo do Palmeiras me interessa bastante. É isso aí, meu amigo rubro-negro. Então, não tem live raiz, mas amanhã está confirmado às dez e meia. Saudações, rubro-negro. Deixa seu comentário aí, se inscreva no canal. Um grande abraço para você. E aí Obrigado.